Inteligência emocional. As pessoas confundem muito esse termo. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela sabe trabalhar cinco aspectos da vida dela. Se você consegue se compreender, se você consegue entender esses cinco aspectos da sua vida, provavelmente você é uma pessoa inteligente emocionalmente. Estalos Resumo Cast. Autores e convidados muito especiais compartilham todas as quartas-feiras ideias de grandes livros para empreendedores. Olá, aqui é o Ricardo Piovan, sou palestrante e treinador de liderança e inteligência emocional e vamos conversar um pouco sobre o que é realmente inteligência emocional. O primeiro ponto é o seguinte, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela percebe as suas emoções. É isso mesmo. Ela percebe quando ela está triste, quando ela está com medo, quando ela está com raiva, quando ela está alegre. Existem quatro emoções básicas na humanidade. Medo, tristeza, raiva e alegria. Qualquer coisa que você sentir no seu coração, a gente consegue encaixar numa dessas quatro emoções. Alguns autores colocam uma quinta emoção, que é a emoção do amor. Eu prefiro colocar o amor dentro da alegria. Então, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela consegue perceber com muita facilidade o que ela está sentindo. E é assim, sentir a tristeza é mais fácil. Porque a tristeza é uma coisa muito introspectiva, você está paralisado, você está se sentindo triste. Mas as pessoas têm dificuldade de perceber quando elas estão com medo. Ou mesmo quando elas estão com raiva. Isso acaba sendo uma coisa tão automática, que ela está sentindo aquela emoção, aquilo está trazendo problemas para a vida dela, mas ela não está percebendo essas emoções. E você? Você consegue perceber o medo, a tristeza, a raiva e a alegria quando ela bate no seu coração? Se sim, opa, talvez você seja uma pessoa inteligente emocionalmente. Se não, você sente essas emoções e nem percebe, talvez está faltando inteligência emocional. Mas vamos ao segundo pilar, que ele é muito importante. Não basta apenas perceber as emoções. Nós precisamos trabalhar o segundo ponto, o segundo pilar, que é saber lidar com as suas emoções. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela sabe lidar com o medo, a tristeza, a raiva, até mesmo a alegria. Cada um desses sentimentos que eu acabei de falar para você, ele tem aspectos positivos, mas ele tem aspectos negativos. Nossa, Ricardo, medo tem um lado positivo? Tem. E pessoas inteligentes emocionalmente sabem acessar isso. Então, vamos lá. Algumas pessoas estão acontecendo alguma coisa de ruim na vida delas e elas começam a sentir medo daquilo. E o lado negativo do medo é a paralisia. Elas travam. Elas não vão para frente. Elas não montam um plano de ação para resolver aquele problema. Elas ficam estagnadas, ficam paradas. Se você está tendo algum problema na sua vida e você está paralisado, me desculpa, você não está sendo inteligente emocionalmente. Porque pessoas que sentem medo e têm inteligência emocional, elas conseguem ir para o lado positivo desse sentimento, que é fazer uma superação. A palavra superação é uma palavra um pouco batida, né? Mas perceba o conceito da palavra superação. Uma superação. Pessoas que sentem medo, mas têm inteligência emocional, elas vão montar um plano de ação para resolver aquele problema. Elas irão fazer uma superação. E aí, quando você sente medo, você talvez fica aí meio chateado e tal, mas você já parte para cima para resolver? Pessoas inteligentes emocionalmente, elas sentem medo, mas elas vão com medo mesmo para resolver a situação. A mesma coisa é a raiva. O lado negativo da raiva é você ficar discutindo com as pessoas, brigando com as pessoas, arrumando um monte de confusão. Se você é uma pessoa que agride os outros, grita, berra, me desculpa, você sente raiva e não sabe lidar. Você não tem inteligência emocional. Mas existem pessoas que conseguem pegar a raiva e usar de uma forma positiva. Em vez de pegar a energia da raiva e levar para os músculos da boca e começar a brigar com todo mundo, essa pessoa leva a energia da raiva para o cérebro e ela fica buscando conhecimento, desenvolvimento para resolver aquilo que ela precisa resolver. Aonde você leva a sua energia da raiva? Para discutir ou para entrar em ação e resolver aquilo que precisa ser resolvido? Então, primeiro pilar, pessoas inteligentes emocionalmente percebem as suas emoções. Segundo pilar, elas vão para o lado positivo das suas emoções. Vão para o lado positivo do medo, da tristeza, da raiva e da alegria. Terceiro pilar, pessoas inteligentes emocionalmente sabem lidar com a emoção, percebem a emoção das outras pessoas. Ele consegue perceber o outro. Nossa, o meu chefe está com raiva, a minha esposa está triste, o meu filho está com medo. Ele tem uma empatia, ele consegue perceber a outra pessoa. E aí ele vai para o quarto pilar, que é saber lidar com a emoção dos outros. Ah, o meu chefe está com raiva? Eu não permito que a raiva dele me abale. Eu não permito que a raiva dele me deixe com medo ou me deixe com raiva. Pessoas inteligentes emocionalmente é mais ou menos assim, bagunça o meu jardim, mas não toca na maçaneta da minha porta. Eu não permito que a sua raiva mude o meu estado emocional. Ninguém está falando que essas coisas são fáceis, mas pessoas inteligentes emocionalmente não permitem que as outras pessoas a abalem. E o último pilar da inteligência emocional é a automotivação. Pessoas inteligentes emocionalmente, elas não terceirizam a sua motivação na mão de outras pessoas. Elas são responsáveis pela sua própria motivação. Elas sabem os motivos que as fazem entrar em ação. Se você quer saber um pouco mais sobre inteligência emocional, eu quero te indicar dois livros. O primeiro é o livro chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que é onde todos esses princípios estão colocados. E o outro livro é o meu livro chamado Resiliência, Como Superar Pressões e Adversidades no Trabalho. Acredito que com esse áudio e com esses dois livros, você possa desenvolver cada vez mais a sua inteligência emocional e buscar o sucesso e a felicidade que você tanto deseja. Meu nome é Ricardo Piovan, sou treinador e palestrante de liderança e inteligência emocional. Um abraço. Estalo ResumoCast. Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil.